Olá, boa tarde! Agora são 3 horas e 59 minutos. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro. É hora de dar as boas notícias do Giro Cidadania. No Dia Mundial da Luta contra a AIDS, celebrado hoje, várias cidades mineiras contam com uma programação especial. Em BH, a Praça da Estação oferece diversas atividades hoje e amanhã. O público poderá participar de oficinas, exposições interativas, sessões de cinema, espetáculos teatrais e circenses. A entrada é gratuita. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos de AIDS na capital mineira entre homens de 20 a 24 anos, mais que triplicou entre 2005 e 2014. É preciso ficar de olho e se informar sobre as opções de tratamento. E um casal de idosos comemorou 66 anos de casados de uma forma bem especial. Eles ganharam de presente da família um ensaio fotográfico, baseado na animação da Pixar, Up, Altas Aventuras. O local escolhido pela fotógrafa Larissa Lamp foi a cidade de Francisco Beltrão, no Paraná, onde o casal vive. E o Circuito Cultural Praça da Liberdade realiza um concurso de fotos do Instagram com o tema Presépios de Minas Gerais. Os interessados podem postar suas fotos até o dia 12 deste mês com a hashtag Presépios de Minas e seguir o perfil arroba Circuito Liberdade. Uma comissão avaliadora composta por membros do Circuito será responsável por escolher as fotos que serão exibidas na fachada digital do Espaço do Conhecimento da UFMG de 19 de dezembro a 6 de janeiro do ano que vem, durante as celebrações de Natal que acontecem na Praça da Liberdade. Este giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e interaja com a gente nas redes sociais. Obrigado pela companhia. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho